Salve, salve, galera do YouTube! Aqui é Marlon Alves, junto com a Andressa, pra trazer mais... De novo você, Andressa? Toda hora, Andressa. O que tá acontecendo, cara? Equipe, cadê vocês? A gente tá trazendo um reggae, música que tá bombando aí, e espero que vocês curtam a música aqui. Valeu! Tchau! 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 E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.